Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pedaço de uma aula do TEP, o treinamento de opções da Invest TV um pedaço do treinamento aqui totalmente grátis, independentemente de você participar ou não do treinamento essa aula vai te ajudar bastante, pois a gente vai falar aqui sobre gestão de portfólio, controle de risco, controle da sua carteira a gente vai responder, o objetivo dessa aula é responder duas perguntas primeiro, devo montar as estratégias bullish, devo montar estratégias que vão se beneficiar da alta do mercado ou devo montar estratégias que vão se beneficiar da queda, da ação da queda do mercado a gente vai analisar a nossa carteira para responder a essa pergunta e a outra pergunta é, quanto de opções eu posso vender? quantas puts eu posso vender? quantas calls eu posso vender? quantos strangles eu posso montar? qual a quantidade? você tem que vender uma quantidade que otimize, seja o máximo retorno possível sem correr muito risco, então você não pode se subalavancar, vender muito poucas opções pois você vai ganhar muito pouco perto do que sua carteira pode ganhar mas também você não pode se sobre alavancar, você não pode vender muitas opções senão você vai correr muito risco e pode ter problemas sérios então a gente responde essas duas perguntas aqui nesse vídeo, esse vídeo é apenas um pedaço um dos vídeos sobre gestão de portfólio que tem no curso, no treinamento a gente tem um módulo só sobre isso, depois um outro módulo sobre controle de risco uso de margem, cálculo de margem, quando você vai poder operar determinado tipo de estratégia quantidades, tamanho da conta, então esse treinamento aqui foi o pioneiro no Brasil que faz esse controle de carteira, algo que eu aprendi lá nos Estados Unidos e agora ele evoluiu, essa aula aqui já é uma aula que surgiu para essa turma aqui do treinamento uma aula já está mais, ela foi refeita, elaborada, está mais completa para agora essa turma 3 lembrando que o treinamento começa dia 5 de março, terça-feira às 20 horas aqui no YouTube da Invest TV se você não deixou seu nome na lista, deixa logo, está aqui no primeiro link aqui na descrição desse vídeo tem já o site do treinamento disponível, as vagas são limitadíssimas, então não perde tempo garanta a sua, vamos ter um desconto exclusivo para quem estiver na live mas sem delongas, vamos logo para esse vídeo falar sobre controle de carteira, gestão de portfólio então, olha aqui, estamos aqui com os strikes aqui no meio, calls do lado direito, puts do lado esquerdo eu vou lançar aqui uma operação, looplebe aqui para vocês verem então vamos supor que eu estou olhando o BOVA11 e eu quero vender uma put, eu pego uma put aqui eu tenho aqui o delta das puts dessa série aqui, que vence em 29 dias úteis, ela está dando cerca de 43 ou 42 dias corridos posso vender, eu vou vender essa put aqui, strike 124, por exemplo então eu fui lá no meu robô, no meu home broker, qualquer que seja a plataforma que eu usei e fiz essa operação, vendi essa put, eu venho depois e lanço essa operação aqui no looplebe então eu vou vir aqui e vou colocar aqui no melhor preço de compra, como eu vendi, eu coloco aqui no bid ele abre aqui embaixo essa boleta, essa boletinha aqui essa boletinha a gente tem aqui do lado esquerdo o código da opção a quantidade e o preço, eu consigo editar aqui a quantidade e o preço vamos supor que eu vendi aqui, é 1000 então eu vou colocar 1000 e eu edito o preço, vamos supor que o meu preço aqui foi de R$1,00 R$1,00, então eu edito aqui para R$1,00 então está aqui R$1,00, total recebi R$1,00 ele mostra aqui a sua posição inicial de R$1,00 seu risco máximo estimado é o risco do papel ir até zero Bova ir até zero então é praticamente risco indefinido delta, teta, tudo aqui da posição, está vendo? e aí depois eu venho aqui nesse mais no canto inferior direito e seleciono salvar no cockpit, então eu salvei já essa estratégia no meu cockpit aqui do OpLab aí vamos supor que eu cheguei lá depois e resolvi vou operar Petro, então vou selecionar Petro aqui o que eu vou fazer aqui em Petro? eu vou, por exemplo, eu vou montar aqui uma trava de alta com o PUT então eu seleciono a minha série aqui e vou montar aqui essa daqui, vou vender essa Petro N386 aqui então eu edito, vamos supor que eu vendi 1000 vou colocar o preço teórico aqui ó, 0,71 vamos supor que eu vendi por 0,78, né? e aí eu fui lá e comprei aqui essa outra Petro aqui, a N346 eu comprei ela por 0,08, tá? 0,08 e aqui também 1000 opções, tá? legal, está aqui, ele mostra trava de alta com opções de venda lucro máximo, seu risco máximo tudo aqui certinho, delta, teta eu vou salvar de novo aqui no meu cockpit, tá? legal, tudo salvo no cockpit você vai montando sua carteira e vai salvando no cockpit agora eu preciso ir lá e olhar o meu cockpit, né? então eu vou voltar aqui em aplicativos no canto superior direito e vou selecionar o cockpit do investidor tá? então aqui estão as posições que eu tenho, ó eu salvei uma aqui tem uma de Vale aqui tem uma de Petro que a gente montou agora tem essa de Bova que a gente montou agora, tá? então eu posso abrir aqui, ó estou vendo? iShares Bova, né? que é o ativo venda de opções de venda a seco porque eu só vendi uma PUT, ó aqui eu posso consolidar minha estratégia então eu vou consolidar ela porque eu efetivamente montei caso eu queira só analisar ah, quero fazer uma análise aqui só dessa estratégia, né? eu seleciono tudo, só seleciono essa estratégia faço uma análise aqui ah, qual qual o meu payoff qual o break even olha os detalhes aí depois eu posso excluir como eu já operei eu já montei então eu vou consolidar a estratégia estratégia aqui consolidada com sucesso eu vou consolidar aqui minha estratégia em Petro também, ó a trava de alta com PUT consolidei aqui também estão consolidadas, ó o que eu posso fazer agora que eu consolidei? se eu quiser eu posso editar o nome, ó ah, vou editar o nome então eu vou colocar aqui venda de PUT na série N em Bova venda de call ou o nome que eu quiser colocar então nessa aqui eu posso colocar trava de alta de Petro e pra fevereiro você pode editar o nome pra depois ficar fácil de você ver, né? você vai tendo muitas operações é legal você saber exatamente qual é qual, né? então eu tô selecionando tudo aqui, ó tá selecionada Bova, Petro, VAT tudo, tudo tá selecionado porque eu tô analisando toda a minha carteira agora aqui eu tenho meu portfólio então tá o retorno beta, sharp, né? o risco logo do lado aqui eu tenho essa caixinha seleção tá vendo, ó seleção vou clicar em seleção aqui eu tenho as gregas da minha carteira posição inicial ou seja eu recebi 2.410 quando eu montei, né? a mercado o mercado tá fechado agora então eles pegam ali o melhor preço ali que tem no book, né? então se for fechar mercado vou pagar 3.840 por quê? porque é a melhor ordem que tem lá lucro prejuízo, né? exercício é sempre a série mais próxima, né? 30 dias úteis aqui e aqui então tá minha margem teórica delta beta, tá? isso aqui é o delta betado pelo Ibovespa, tá? a gente vai ensinar depois como usar isso se você quiser fazer hedge fazer alguma estratégia depois tem o delta da minha carteira ó, tô com 340 deltas positivos então o que que significa? eu tô bullish, tá? eu tô bullish e logo depois eu tenho o gama, o vega e o teta da minha carteira ó, 42,12 aqui agora, nesse momento tem dois dados que a gente vai precisar guardar primeiro deles é o delta então meu delta ele tá de 340,51 o que que é o ideal, né? o ideal é você sempre ir deixando ele o mais próximo possível de zero, tá? então via de regra se seu delta tá positivo você tem que fazer estratégias de delta negativo pra ir neutralizando ele se seu delta tá muito negativo você tem que fazer estratégias de delta positivo lembrem que as estratégias de delta positivo são aquelas que se beneficiam da alta do papel as estratégias de delta negativo são aquelas que se beneficiam da queda do papel é possível deixar o delta no zero? não é, é praticamente impossível, né? porque ele é dinâmico ele vai mudando todo momento, né? o papel vai subindo o delta da opção aumenta, diminui então toda hora ele tá mudando, tá? você, vamos supor ah, Davi, eu tô bullish eu tô achando que o mercado vai subir você pode ir deixando seu delta positivo sem problema nenhum ah, Davi, eu tô bearish eu tô achando que o mercado vai cair você pode deixar seu delta negativo sem problema nenhum você pode fazer isso, tá? qual que é um valor saudável, né? que a gente considera o delta neutro, tá? sempre olha um percentual do total do seu portfólio, tá? então é o total da sua carteira o total que você tem ali tá usando como margem então vamos supor que você tem ali um milhão de reais, tá? você tem um milhão ali em ações em CDB em título público é um milhão de reais que você tá efetivamente usando como margem, tá? aí você exclui, por exemplo algum investimento um fundo de investimento alguma coisa que não é não pode ser usada como margem isso aí a gente exclui então a gente pega esse valor aí que a gente tá usando como margem então um milhão é o total do seu patrimônio o que seria um delta neutro, né? que a gente poderia chamar ali de delta neutro é um delta que ele gira ali em até mais quatro ou menos quatro por cento do seu portfólio, tá? então se ele subiu se ele subir muito começar a passar desse valor se vai ter sim você já vai ter problemas, tá? então evite que ele ultrapasse mais quatro ou menos quatro por cento do seu portfólio então se você tem um milhão de reais ali dado como garantia quatro por cento é quarenta mil, né? então ele tem que... esse número tem que tá em até mais quarenta mil ou até menos quarenta mil ele tem que ficar nesse range e o outro dado importante aqui que a gente vai ver é o teta do portfólio, tá? teta do portfólio qual que é uma forma segura da gente trabalhar? aqui a gente tá analisando o quê? a gente tá respondendo uma pergunta o que é o qual? quantas opções eu posso vender, né? porque você não pode vender muito porque você vai ficar vai se alavancar demais, né? você vai ter problemas vai estourar margem vai correr o risco de ser estopado pela corretora você corre o risco até de quebrar se exagerar na venda de opções como a gente já viu acontecer então você não pode vender muito mas também você não pode vender pouco, né? você quer vender um tamanho ideal você não quer vender muito pouquinho e nem vender demais então o teta toda vez que você vende uma opção independentemente dela ser call ou ser put você tá adicionando teta você tá gerando teta positivo então ele tá 42,12 ele tá positivo o que isso significa? que eu vou ganhar com a passagem do tempo, né? se nada acontecer se o tempo passar e o mercado não se mexer eu vou ganhar dinheiro quanto eu tô ganhando aqui? 42 reais e 12 centavos por dia mas Davi é 100% disso que vira dinheiro no meu bolso? não é, tá? geralmente é um terço disso daqui que realmente é o que você tá ganhando dinheiro então eu estaria ganhando um terço disso aqui por dia, tá? todo dia então pode considerar isso daí é um terço desse valor aqui que vai efetivamente ser lucro pra você a gente pode aumentar isso? pode, né? com manejos não, mas vamos considerar uma forma conservadora de um terço, tá? então toda vez que você vende uma opção você tá adicionando teta toda vez que você compra uma opção você tá reduzindo você tá adicionando teta negativo então esse número aqui ele tá em mais 42 ele poderia tá em menos 42, né? ele poderia tá em menos 500 poderia tá em mais 1000 não interessa ele vai subir toda vez que você vende uma opção teta positivo aumentou o seu teta comprar uma opção independentemente de ser uma opção que você já tenha vendido ou uma nova opção qualquer você tá adicionando teta negativo, tá? qual que é um número saudável pra gente deixar aqui? beleza, pessoal? gostaram do vídeo? então deixa seu like ajuda bastante a Invest TV a continuar postando esse tipo de conteúdo não deixa de vir participar assistir a live do treinamento, tá? de lançamento dia 5 de março, terça-feira mesmo você não querendo participar a gente vai responder um monte de pergunta interessante lá vamos falar sobre opções vamos bater um papo sobre o mercado então eu te espero aqui no YouTube da Invest TV dia 5 de março, terça-feira às 20h beleza, pessoal? foi um prazer tá com vocês meu nome é Davi Almeida esse aqui é Invest TV um abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo